José Castelo Branco está envolvido em mais uma polémica no processo de separação de Betty Grafstein, agora por suposto o uso da identidade da mulher. De acordo com Maia, no A Noite das Estrelas desta quinta-feira, 26, a defesa de Betty quer impedir Castelo Branco de usar as redes sociais da joalheira. A defesa de Betty Grafstein avançou com um pedido ao tribunal contra José Castelo Branco. Querem ter acesso às redes sociais de Lady Betty. Pedem para que o socialite devolva as credenciais das mesmas, afirmou a apresentadora. Em causa está o facto de Castelo Branco continuar a fazer publicações em nome de Lady Betty e colocar likes nas publicações dele próprio como se fosse Betty a fazê-lo. A defesa considera que não faz sentido que Betty surja publicamente a gostar das publicações que José Castelo Branco faz, acrescentou. José Gouveia considerou que Castelo Branco devia mesmo parar de usar as redes sociais da mulher. O Zé deve cancelar a conta de Betty. É um conselho. Ainda hoje falei com ele ao telemóvel e se soubesse já lhe teria dito. Há coisas que têm de começar a ser, têm de ser homenzinho, tratar das coisas como deve ser. Para Duarte, se opa a questão é irrelevante. São pormenores. Acho que estão a dar importância a coisas que não interessam. Qual é a diferença que isto faz? Questionou. Em maio, José Castelo Branco foi acusado por Betty Grafstein de violência doméstica, uma caixa que está sob investigação das autoridades. Proibido de contactar a mulher, o socialite aguarda então a decisão da justiça e nega ser autor de qualquer agressão.